Paulão! Boa noite, Cassiane, a todos do canal Super Educado, Paulão, boa noite! Poderia falar sobre as notícias de hoje, sobre a Amipá? Então, acho que a Amipá meio que encheu o saco do burburinho que estava tendo. Só um gole d'água aqui que está... Me parece que a notícia ali, o aspas, furo de reportagem do, acho que foi o Lauro Jardim, meio que foi a gota d'água, tá? Ele publicou, eu não sei se foi ele especificamente, alguém publicou, eu não lembro o nome, acho que foi o Lauro Jardim. Mas houve a publicação ali de que o fundador ou o CEO, uma galera alto nível dentro da Amipá estava começando a cotar, junto a Gulfstream, um jato de luxo, um G5, que é o Gulfstream 500, o Gulfstream 500, que é um jato caro, alto nível, blá blá blá, não sei o quê. E eles, acho que se incomodaram, porque eles tinham acabado de lançar um guidance, eles meio que falaram, chega, cansei dessa jossa, então a empresa está fazendo tudo certinho. O preço do ativo está apanhando constantemente, acho que eventualmente bateu aqui na tampa e o nego falou, não, vamos para uma porrada então. E aí fizeram tudo uma vez, aí você vê o quê? Primeiro, negando veementemente, porque já vinha um, de tempo em tempo, não sei se vocês conseguem perceber isso, porque não sei o quanto vocês estão conectados nas notícias que nem eu estou, mas de tempo em tempo você vê que o mercado meio que escolhe um ativo para tentar fazer uma vibe meio lobo de Wall Street, tentar derrubar o preço na marra, uma coisa meio ação meme, tipo GameStop, você vê claramente no movimento de tipo de fala que é feita, tipo de indicação que é feita, que fazendo ou não fazendo sentido, há pouco tempo atrás era o Grupo Caso Bahia, certo? A certeza de que vai falir, mas não tem nada a ver, não tem fundamentação nenhuma. E agora a gente está vendo isso acontecer com o Bipar, certo? Você teve ali bastante notícia, bastante notícia, e aí aparece agora esse negócio do Gulfstream, do G5, do Jato, e aí assim, acho que bateu aqui, certo? Me parece que, e aí vale notar aqui, eu estou falando me parece que, eu não tenho como saber o que está na cabeça dos caras, mas me parece que eles tinham um plano menos pesado de ter que fazer tudo numa porrada só de desalavancagem, e aí falaram, olha, tudo bem, a galera está ficando tensa, vamos dar um guidance, e aí deram um guidance até final de 2006, que olha, até lá chega em 2,5 vezes de dívida líquida sobre ebítida, certo? A gente tem um plano aí, é só assim, não tem por que fazer numa porrada só. É mais interessante fazer alongado, sem estressar ninguém, sem pressa, sem nada. Dá para fazer, a operação gera caixa, ponto. Não adiantou, não adiantou porque justamente começou a gerar mais e mais e mais, deu benefício de um dia e começou a gerar mais e mais notícias. Aí eles, na minha cabeça, eles falaram, quer saber, vamos para a casa do chapéu, certo? E aí o que eles fizeram? O maior plano de recompra de ação que eu já via, certo? A possibilidade de recomprar até 37% das ações de circulação, que é simplesmente ridícula. Tipo assim, eu vou entrar comprando violentamente, vou comprar tudo o que der, porque vocês estão malucos, vocês estão fora da casinha. E junto disso, um pouco antes desse plano de recuperação ser divulgado, eles divulgaram, eu troquei a ordem aqui, né? Um pouco antes de ser divulgado, eles divulgaram o novo guidance. Então assim, a gente consegue fazer mais rápido. A gente não achou que fosse necessário, mas a gente consegue fazer mais rápido. E aí o novo plano é o quê? 12 meses eles vão jogar a alavancagem para 2,5 vezes de dívida líquida sobre a emitida. Ponto, basicamente isso. Então assim, na minha cabeça, não me parece uma decisão com base... Basicamente assim, mostrando para o mercado que, olha, a gente não tem dificuldade de reduzir isso daqui mais rápido. É que não é a questão. Mas começou a virar aquele burburinho grande, inventar coisinha de... Vai comprar jato e blá blá blá. Estão querendo, há bastante tempo estão tentando fazer a operação parecer irresponsável com a alavancagem. Não é de agora que estão tentando isso. E não é só com essa operação. Eventualmente, como eu acompanho tudo o tempo todo, eventualmente você vê o fluxo de negatividade mirando no ativo. E não é um negócio que é leve. Assim como você vê positividade mirando para outro, certo? Vale. A Vale pode matar alguém no meio da Vale, como se fosse uma pessoa. Mas assim, a Vale pode explodir uma mina no meio de uma cidade grande do Brasil, que ainda assim vão falar, não, é um acaso e aconteceu por acaso, não tem problema. E é parte da vida, esse tipo de coisa acontece. É assim, certo? Você tem ali, pega a lista de indicação de ativo, a boa vontade que aquela leva tem. Com Vale é absurda. Com Petrobras é absurda, certo? O governo está claramente metendo a mão na Petrobras. Vai dar problema. Mas a boa vontade é simplesmente incrível. Era assim com Cielo também. Vai dar, Cielo vai dar. Vai dar tudo certo, Cielo vai dar. Não dá. Não é assim que funciona. Mas o que acontece? Tem uma questão que ainda é pouco aprofundada aqui no Brasil e conhecida, que é o quê? Tanto é que eu tenho que explicar 300 mil vezes? Não especificamente agora, mas em geral. Que é o quê? O preço do ativo é uma coisa e a operação da empresa é outra. Então assim, a galera ainda sente aquele estímulo para tentar manipular o preço. E aí, notícia ajuda, porque a proporção de gado no mercado financeiro brasileiro é grande. É a galera que vai calmar nada, certo? E você tem ainda aquela ideia, que é completamente errônea, de que se o preço do ativo está oscilando para baixo, é negativo para a operação. E não é. A operação não tem nada a ver com o preço. E aí você começa a pilhar a história em cima da empresa e o preço começa a cair. O preço começa a cair, começa a assustar a galera, começa a achar que de fato está indo para o buraco e voa lá, você tem o círculo vicioso da narrativa negativa. E ponto. A mesma coisa funciona para o positivo ali com o Vale, com o Usiminas. O Usiminas estourou tempos atrás o preço. Não faz nenhum sentido, mas voa lá, manda ver. Bota dinheiro lá. Então assim, eu acho que me parece, a impressão que me parece, eu divaguei um pouco aqui porque está tranquilo de pergunta, mas a impressão que me parece é que a operação bateu na tampa. Tipo, você não tem que ficar lidando com isso. Vocês querem que eu desça, não consigo descer a alavancagem? Então vamos ver se eu não consigo descer a alavancagem. Ah, não quer nesse preço? R$8,00 está caro? Então tudo bem, então daqui que eu compro. 37% vamos embora, vamos para cima. Pegar dinheiro, então eu vou fazer um programa de compra, cava lá e vou baixar a alavancagem em 12 meses, ponto. Assim eu provo que eu consigo fazer o que vocês estão dizendo que eu não consigo, ponto. Grupo Casas Bahia, pouco tempo atrás. Ah, que vai falir, que a alavancagem, inventando. Gente que não tem ideia do que está falando. Uma porrada só, resolveu toda a alavancagem em uma porrada só, ponto. Ponto, resolveu. Eventualmente a realidade se impõe. Então basicamente foi isso. Acho que eles cansaram de ficar lidando com esse tipo de besteira. O tempo todo ele ficar respondendo coisas. Não, olha, não vai quebrar. Não, olha, a gente consegue pagar dinheiro. Não, olha, é só olhar o fluxo de caixa. Não, a alavancagem está tranquila. Deve dar no talo mesmo.